Oi pessoal e bem-vindos ao Fat Goldfish. Finalmente aqui no meu Fishing Room os meus peixes já estão em clima de primavera e alguns deles já começaram a se reproduzir. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da reprodução natural, um pouco da reprodução manual, por que eu utilizo a reprodução manual, quais são as vantagens de utilizar esse processo e uma coisa super importante que é como cuidar dos ovos nesses primeiros dias e após a eclosão desses ovos, como cuidar dos alevinos. Então se você pretende um dia reproduzir esses peixes ou você acha o assunto interessante, dá uma olhada nesse vídeo que ele está imperdível. Valeu! Antes de eu começar a falar para vocês como eu faço a reprodução dos peixes, como eu cuido dos ovos, como eu cuido dos alevinos, eu sei que é uma pergunta que eu vejo muito comumente na internet e nesses grupos sociais, e as pessoas perguntando qual é a época certa para reproduzir os quínguos. E é importante a gente lembrar que o quínguio foi desenvolvido em países que tem as estações do ano bem marcadinhas, inverno, primavera, verão, outono e aí vai. Isso é, nesses países sazonais principalmente, os animais, assim eu vou falar de uma maneira geral, eles costumam se reproduzir no início da primavera. E por que eles se reproduzem no início da primavera? É justamente para dar tempo dos filhotes, desses animais, crescerem, se alimentarem durante as épocas férteis do ano, para que eles estejam prontos para suportar o inverno quando ele chegar. Então normalmente, após o inverno, a gente está aqui no hemisfério norte, eu moro aqui na Inglaterra, a gente acabou de sair no inverno, há poucas semanas atrás entrou a primavera, e finalmente agora os dias começaram a ficar mais longos, e isso está estimulando meus peixes a se reproduzir. Somado a uma alimentação mais rica em proteínas, eu estou dando bloodworms, eu estou dando artêmia, você pode dar minhoca, você pode dar larva de tenebro, rações de alto valor potérico, tudo isso vai deixar seu peixe forte o suficiente, bem o suficiente para se reproduzir. Então assim, em países tropicais é um pouco mais complicado você prever quando isso vai acontecer. Aqui em países sazonais, como a Inglaterra, por exemplo, é batata. Eu sei que depois que terminar o inverno, eu deixo esses peixes na água fria mesmo, a temperatura nesse inverno, aqui dentro do meu fish room, aqui no meu quarto dos peixes, chegou aí numa média de 6 graus, 8 graus, eles ficaram nessa temperatura durante todo o inverno. Quando terminou o inverno e iniciou a primavera, eu comecei a aumentar gradativamente a temperatura desse aquário, que agora está aí por volta dos 23 graus, 25 graus. Então isso já estimulou esses peixes a começar a se reproduzir. Sempre que possível, durante o ano, mesmo que você more num estado, num lugar de temperatura estável, procura fazer pelo menos alterações em horas luz nesse aquário. Se o aquário fica com 12 horas de luz acesa durante o verão, deixa no que seria o inverno, a luz acesa nesse aquário apenas por 6 horas, 4 horas. Todos esses pequenos ajustes que a gente vai fazendo conforme vai passando as estações do ano, vai ajudar esse peixe a identificar qual é o momento certo para ele produzir a nova geração dele. Então é importante que a gente trabalhe um pouco com fatores mais artificiais para tentar estimular esse peixe a se reproduzir. Quando seus kings machos começam a demonstrar interesse por alguma fêmea, significa que ela já está próxima de desovar. Quanto mais intensa foi essa perseguição, mais próximo está o momento da desova. Eu normalmente deixo que esses peixes comecem a fazer a reprodução natural para saber se a fêmea está realmente pronta para desovar. E isso vai estimular também o macho a produzir esperma. Então eu espero que essa fêmea comece a depositar os primeiros ovos no MOP para que eu pegue ela para fazer a reprodução manual. Por que eu tento fazer a reprodução manual desses peixes ao invés da reprodução natural? É porque como eu tenho poucos machos, nesse caso específico, aqui eu estou com os meus raiukins, eu tenho 3 fêmeas e tenho 2 machos ali naquele aquário. São todos muito jovens ainda, provavelmente a primeira desova dessas fêmeas. E quando você faz a desova manual, você pega apenas uma pequena quantidade de água e isso é diferente de quando esses peixes estão se reproduzindo num aquário ou num lago artificial, por exemplo, onde o volume de água é muito grande e existe às vezes uma correnteza lá dentro, você está com um filtro ligado desse aquário e isso vai ajudar a dispersar o esperma do macho com muito mais facilidade. Então o nível, o índice de ovos fecundados é muito menor. Quando você faz essa reprodução manual, você pega os peixes e em um pequeno volume de água, às vezes você vai pegar em um pote ou um prato com 1 cm só de coluna de água e com esse volume de água muito menor, a probabilidade do esperma, dos espermatozoides, encontrarem com os ovos vai ser muito maior. Eu retiro primeiro o macho. Tem que segurar o peixe com uma pressão suficiente para que ele não escape da sua mão, mas é uma pressão que não pode machucar esse peixe. Tem que segurar com firmeza, mas sem apertar o peixe. Depois você tem que segurar o peixe e com o movimento, por exemplo, do seu dedão, do abdômen ao vente do peixe, você vai colocando certa pressão. E não é pressionar muito, pessoal. Você não precisa apertar o peixe. É só você fazer uma leve pressão entre o abdômen e o vente do peixe e o peixe macho vai começar a liberar os gametas sexuais dele, que é o espermatozoide. Vocês não precisam ficar apertando nem o macho nem a fêmea por muito tempo, querendo tirar até o último ovo da fêmea, por exemplo. Você está fazendo esse processo na fêmea. Você vê que ela já liberou a maioria dos ovos que ela tinha. Você não precisa espremer até o último ovo. Quando você tirar uma quantidade que você acha que a maioria dos ovos já saiu, coloca essa fêmea de volta. Aí, provavelmente, essa fêmea, junto com os machos, eles vão continuar esse final de desova nos mopes. A única coisa que você precisa fazer é retirar os mopes que ficaram nos aquários com esses ovos e colocar junto do aquário que você vai utilizar para a eclosão e para o crescimento nessa fase inicial desses filhotes. Em seguida, eu repito o mesmo processo com a fêmea. Eu seguro ela com firmeza, mas sem apertar o peixe. E eu vou retirando, fazendo uma ligeira pressão entre o abdômen e o vente desse peixe e vou retirando os ovos. É importante que você não deixe esses ovos se aglomerarem todos juntos na hora que você retirar eles. Então, conforme você vai tirando esses ovos, passa a nadadeira caudal da fêmea e vai espalhando eles para que eles não fiquem todos aglomerados. Se esses ovos, depois que esses ovos, eles ficam ali por alguns minutos, eles começam a endurecer e eles vão se grudar, eles se colam na superfície que ele está. Então, se os ovos estiverem todos um muito junto do outro, eles vão ficar todos, colar todos juntos. Então, vai evitar uma circulação de água entre esses ovos. Os ovos que não foram fertilizados e pegarem fungo, vai passar fungo para esses ovos que estão fertilizados. Então, é importante que você espalhe o melhor possível esses ovos da fêmea. E isso, enquanto vocês estão espalhando os ovos das fêmeas também, vai misturar esses ovos com o esperma do macho que já estava nesse pote. Então, vai aumentar também a probabilidade do espermatozoide encontrar com o óvulo. Quando vocês fazem esses movimentos circulares para espalhar os ovos nesse pote que você escolheu para desovar. Então, depois que eu faço esse processo e eu retiro o esperma do macho, eu retiro os ovos da fêmea, eu deixo esse material, eles ficarem mais ou menos uns 15 minutos para que ocorra realmente a fecundação e que esses ovos comecem a endurecer. Vocês vão ver que esses ovos vão ficar fixados, normalmente, pelo menos a grande maioria desses ovos, vão ficar fixados à superfície que eles estavam. Depois desses 15 minutos, eu costumo tratar esses ovos. Então, eu coloco um antibactericida em um antifungo, coloco algumas gotinhas junto nessa água, dou uma misturada e deixo uns 2 minutos, 3 minutos, coloco esses ovos nessa solução com medicamento para evitar que esses ovos tenham algum fungo, tenham alguma bactéria. Depois, eu removo toda a água que estavam esses ovos, lavo com a água também que estava no aquário dos pais, é a mesma água sempre, você lava esses ovos, tira esse excesso de água. É importante que você remova toda essa água com todo esse material que foi utilizado durante essa reprodução, porque você tem ali resto de esperma, você tem ali muco do peixe, que na hora que você estava fazendo a reprodução manual saiu, e tudo isso junto vai começar a se decompor dentro dessa água. Essa decomposição vai fazer a amônia, onde estão esses ovos, subir muito rápido. Os ovos vão até sobreviver com esse aumento de amônia. Vocês vão ver, às vezes, no dia seguinte, os alevinos dentro dos ovos, tudo bonitinho ali nadando, você acha que está tudo bem. Aí esses ovos eclodem e os alevinos saem e já começam a morrer, justamente porque eles são muito sensíveis a essa amônia. Então é importante que você lave muito bem esses ovos antes de trazê-los para colocá-los no aquário que você vai utilizar para a eclosão desses peixes. Então o que eu costumo fazer é isso. Eu retiro, aí eu coloco esse pote, ou esse prato, esse compartimento que eu utilizei com esses ovos, eu coloco eles dentro de um aquário, com a coluna de água baixa, em uma temperatura por volta dos 25 graus. E nessa temperatura, é normal que esses ovos comecem a eclodir após dois ou três dias. Em temperaturas mais baixas do que, digamos, 20 graus, 19 graus, pode demorar um pouco mais para que esses ovos eclodam. É importante também que logo após a eclosão desses ovos, que os alevinos começarem a sair, você retire todos os ovos não fecundados, retire esse pote com os ovos não fecundados de dentro dessa água. É importante que você retire esse pote que você utilizou para desova, aonde vai estar todos aqueles ovos, aonde vai estar aqueles ovos que não foram fertilizados. E tudo isso, principalmente os ovos que não foram fertilizados já no dia anterior, esses ovos já estão apodrecendo. E isso também está se decompondo dentro do seu aquário e está produzindo toxinas ali dentro. Então, o quanto antes, remova todos esses ovos não fecundados, toda essa matéria orgânica de dentro do seu aquário, para que aquilo não se converta em toxina e mate também esses alevinos. Pessoal, essa fase é muito importante, você tem realmente que ser muito cuidadoso com isso. Pequenas alterações, picos de amônia, picos de nitrito dentro do seu aquário, isso vai matar seus peixes muito rápido. Logo após a desova, depois de passadas algumas horas, vocês vão perceber que alguns desses ovos, eles estão com uma aparência assim, um pouco mais amarronzada, um pouco mais emperolada, e você vai ver que alguns ovos, eles estão com uma aparência leitosa. Esses ovos que estão com uma aparência leitosa, mais esbranquiçados, são ovos que não foram fertilizados. Se não for difícil para você fazer isso, é ideal que você comece a remover esses ovos que não foram fertilizados. Porém, se às vezes esses ovos não fertilizados estão próximos a ovos fertilizados, então não vale a pena mexer, porque você pode danificar esses ovos que estão fertilizados, tentando remover ovos não fertilizados. É importante que você monitore sempre amônia, nitrito e nitrato dentro desse seu aquário. Esse aquário aqui, onde esses ovos vão clodir, e onde eu vou cuidar primeiramente desses alevinos, esses dois aquários aqui, tem que ser bare bottom, isso é, não pode ter substrato nenhum, até para você poder acompanhar como é que estão esses peixes, para você não deixar sujeira se acumular, para você ver se a quantidade de comida que você está dando é suficiente para manter aqueles peixes que você está crescendo. O que eles precisam de equipamento? De um filtro esponja, esse filtro esponja você pode fazer ele mesmo, pegando uma esponja dessas de aquário, colocando uma pedrinha de ar dentro dela, caso vocês não tenham esses filtros esponjas aqui, ou não tenha na loja de aquário de vocês, mas o filtro esponja é ideal, porque você vai ter uma bombinha de ar ali, um compressor de ar, você vai ter a pedrinha, isso vai estar quebrando, essas bolhas que vão ser liberadas, vão quebrar essa tensão superficial da água, o que vai promover a troca gasosa entre o meio interno e o meio externo do aquário, e essa superfície toda de esponja que existe, é perfeita para o crescimento dessas bactérias que fazem o ciclo do nitrogênio, isso é que vão converter as toxinas que esses peixes, e que tudo em decomposição orgânica que tem no seu aquário estão produzidos, e substâncias menos tóxicas para esses peixes, e no caso dos alevinos, é fundamental que eles tenham água fresca, uma água livre dessas toxinas, para que eles possam se desenvolver da maneira correta. Logo após a inclusão desses ovos, quando esses alevinos começarem a nascer, você não precisa alimentar eles, esses alevinos, eles nascem com uma espécie de bolsa, que é repleta dos nutrientes, que eles precisam às vezes, para o primeiro dia inteiro de vida deles, então você não precisa alimentar, porque eles não vão comer nada, logo após a desova, você só precisa começar a alimentar esses peixes, quando eles já estiverem nadando livremente, logo no primeiro dia, quando eles nascem, eles não vão ficar nadando pelo aquário, eles vão ficar imóveis, encostados em alguma superfície dentro do aquário, e ali eles vão absorver, essa bolsa nutritiva que eles têm, e vão ir se habituando aos parâmetros daquela água, e coisas do tipo. No dia seguinte, quando a maioria desses alevinos, já estão nadando livremente pelo aquário, eu posso começar a alimentá-los. Eu alimento os meus alevinos, apenas com filhotes de artêmia, isso é, eu compro os ovos de artêmia, que nesses aqui, ó, bem secos, eu costumava utilizar, pelo menos até o ano passado, um método muito simples, para a inclusão desses ovos, isso é, eu pegava uma garrafa PET, duas garrafas PETs aí, de dois litros mais ou menos, cortava uma na base, usava aquilo como base, e a outra, eu cortava a base, invertia ela, e colocava por cima da outra. Então você coloca água com sal, eu utilizo a média de uma colher e meia de sal, por litro de água, fica aí na salinidade perfeita, para a eclosão dessas artêmias, pelo menos é a proporção que eu utilizo, nunca tive problema, sempre eclodiram muito bem. Uma colher e meia de sal, por litro de água. E coloca uma pedrinha com oxigenador lá dentro, assim, às vezes, em menos de 24 horas, no máximo 48 horas, vocês vão, vai começar a eclodir esses ovos, e vai sair esses filhotinhos de artêmia. Isso é a melhor comida, que vocês podem dar, para esses peixes, nessa fase inicial da vida deles. Esse ano, eu comecei a utilizar, chocadeira nova, que é muito mais eficiente, muito mais prática, para utilizar, do que o método da garrafa, que eu fazia antes. Isso é, eu pego, ele é dividido em compartimentos, por dentro, e ele tem uma espécie de uma barreira, com algumas passagens por baixo. Eu coloco os ovos de artêmia, em um dos compartimentos, e depois, quando eu fecho isso, apenas o compartimento do meio é iluminado. E essa iluminação, ela vai atrair aqueles filhotes de artêmia. E aonde tem, 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 tem esse compartimento principal do meio, tem uma espécie de um copinho, com uma redinha. E quando eu tiro aquilo ali, só vem as artêmias, porque os ovos, eles ficaram no primeiro compartimento. Então, não tem esse negócio de ficar colocando o ovo com artêmia, o ovo que não eclodir com artêmia. Às vezes, aquilo vai, vai se estragar no fundo do aquário, vai fazer muito mais sujeira. Então, eu, por enquanto, eu estou adorando. Esse esquema está funcionando perfeitamente. Ele também pode ser, ele tem uma entrada para um caninho, para você colocar uma pedrinha de ar dentro dele. Isso vai aumentar o nível aí, o índice de fertilidade também, de eclosão desses ovos de artêmia. Se eu não tiver artêmia para alimentar esses alevinos, a minha segunda opção seria utilizar o ovo cozido. Você pega um ovo, cozinha esse ovo, até ele ficar assim, bem duro mesmo. Depois você retira a parte branca, fica só com a gema. Dessa gema, você tira um pedacinho assim, menor do que uma ervilha, passa por uma peneirinha bem fininha, e alimenta os seus peixes com isso. O problema de alimentar os peixes com ovo cozido, o ovo cozido é super rico também, e proteína. Para mim, está ali tete a tete com artêmia, na hora de alimentar. Porém, esse ovo, ele se degrada muito mais rápido do seu aquário. O ovo cozido vai poluir seu aquário muito mais. Você tem que ser muito mais diligente, com as suas trocas de água. Então, para alimentar esses alevinos, a minha primeira opção, indiscutivelmente, é os filhotes de artêmia. A minha segunda opção, seria o ovo cozido. Às vezes, eu até utilizo o ovo cozido. Às vezes, não eclodiu, um lote de artêmia, uma cultura não deu certo. Então, quando isso acontece, eu vou utilizar o ovo cozido, que é a minha segunda opção. A minha terceira opção, é utilizar uma comida própria para alevinos, como essa daqui, que é o Liqui Fry. Ela vem assim, é um complexo nutritivo, que vem em gotas. Você coloca aquilo ali, tem um monte de partícula ali dentro, que os alevinos vão se alimentar. Então, o Liqui Fry também é muito bom. Eu utilizei com bons resultados já. E a minha terceira e última opção, seria justamente utilizar a ração. Uma ração de boa qualidade, triturada, bem fininha, até formar um pó, para alimentar esses alevinos. E de verdade, eu perdi já alevinos, utilizando isso, porque eles nem encostaram nessa ração em pó, nem nada. Então, assim, a minha primeira opção, são os filhotes de artêmia. Segunda opção, ovo cozido. Terceira opção, Liqui Fry. E a quarta e última opção, se todas as outras falharem, aí sim, eu utilizaria a ração para alimentar esses peixes. Eu alimento esses alevinos três vezes por dia. A primeira, ela é por volta das sete horas da manhã, às vezes antes de eu ir trabalhar. A segunda, por volta das três horas da tarde, quando a minha esposa volta do trabalho, que ela vai pegar a menina na escola. E a noite, quando eu volto do trabalho, eu alimento esses peixes pela última vez um dia. Então, eu alimento eles três vezes por dia. Outra coisa que é fundamental para que esses alevinos, eles se desenvolvam bem, é que você tenha uma excelente qualidade de água. Eu faço troca parcial de água nesses aquários dos alevinos, diariamente. Eu faço diariamente uma troca de água de 20% nesses aquários. só que quando eu faço essa troca de água, o método que eu utilizo, eu coloco uma peneirinha, boiando por cima do aquário, para que eu possa sinfonar essa água sem sinfonar os alevinos juntos. E depois, o mais importante, é que quando eu colocar essa água de volta, eu trato ela com o anticloro, e eu deixo essa água numa temperatura, assim, uns dois graus acima da temperatura do que está o aquário dos alevinos. Quando eu colocar essa água de volta, eu não vou colocar essa água de volta diretamente dentro do aquário. Por isso que eu deixo ela, às vezes, um, dois graus mais quente. Porque eu utilizo esse sistema aqui. Está vendo? É um balde normal. Ele tem um furinho. Por esse furinho aqui, entram essas mangueirinhas de ar. Aqui no meio, eu tenho uma válvulazinha para regular a quantidade de água que está saindo. E eu coloco a água aqui, primeiro, e depois ela vai retornar para o aquário aqui, gota a gota. Porque uma coisa que muita gente faz inexperiente é que quando faz a troca de água desses alevinos, as pessoas, elas colocam essa água e repõem elas muito rápido. Esses alevinos, às vezes, eles têm um choque nessa troca de água, essa água nova que está entrando. Às vezes, está com uma temperatura um pouco diferente, alguma coisa. E isso mata muito rápido os alevinos também. Diminui a resposta imunológica que eles têm, às vezes, para enfrentar algum fungo, alguma bactéria que tem na água. Então, tudo isso estressa o peixe, essas mudanças que existem dentro do aquário. Então, é importante que quando a gente faça essa troca parcial de água, a gente reponha essa água no aquário gota a gota. Então, às vezes, demora 30 minutos, uma hora, para que essa água complete a água que eu retirei de dentro do aquário. Então, isso é a dica mais importante que eu posso passar para vocês para fazer a troca de água para esses alevinos aqui. Você quer fazer troca de água diariamente? Você pode fazer a troca de água diariamente para esses peixes. Vai ser excelente. mas deixa que essa água que você vai colocar de volta no seu aquário, ela volte assim, pouco a pouco, gota a gota para dentro do aquário dos alevinos para que assim os alevinos sintam a pena como se estivesse entrando água fresca novamente para dentro do aquário. o seu termostato também vai ir regulando aos poucos a temperatura. Não vai ter esse choque de temperatura gota a gota. Essa água dificilmente, quando eu estou repondo, o termômetro se altera. Ele vai se manter em 25 graus normal e gota a gota esse aquário vai encher. Então, é isso aí, pessoal. Espero que essas dicas que eu passei para vocês sejam úteis para alguém de alguma maneira. A estação, a primavera acabou de começar. Meus peixes apenas começaram a se reproduzir. Então, eu vou voltar a comentar sobre reprodução de quínguos. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe escrito aí embaixo que eu vou tentar responder da melhor maneira possível ou às vezes até responder essas dúvidas que vocês têm em um vídeo aqui como esse. Estou bem interessado em ver como é que esses peixes vão se desenvolver esse ano. Esse ano tem o quíngu show aqui em Londres em setembro, se eu não me engano. E tem uma parte desse show de quínguos que é só para reprodutores. Então, assim, os sócios, os membros da sociedade britânica que reproduzem seus peixes podem pegar os melhores peixes que eles, os melhores filhotes que eles tiveram nesse ano e levar para participar desse show. E tem uma parte lá só para breeders. Então, o que eu posso fazer se eu tiver peixes assim na qualidade que eu espero que eu tenha, até porque os pais deles são de grade alta, são peixes de linhagem, eu posso pegar, se eu não me engano, um grupo de quatro filhotes e um filhote individual para levar para esse quínguos show. Então, eu espero que eu tenha peixes bons o suficiente para levar para esse show e eu vou mostrar para vocês com certeza todo esse processo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueça de dar o seu curtir, inscreva-se no meu canal e até a próxima semana, pessoal. Tchau!